Aqui pessoal, independente, tá na central Bela Vista, contratado pela CRV, Lagoa, toda a bateria CRV, tá muito bonito, aqui é mais frio, escureceu a cor, olha lá o temperamento característico do gado de xeque, tá vendo? Tourão, tá forte hein véi, filho de meia enfadada pessoal, com xeque, muito bom, nãozinho, deixa ele virar pra cá véi, pro sol bater nele, pra aqui, olha o pessoal ver aí, tá bom, acendeu? Ó que touro, tá vendendo pela CRV pessoal, deixa eu ver se ele vira ali agora, rapaz passar, ó, muito bom